E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo o mais gameplay comentado. E manos, hoje é dia de BF1 e a gente vai jogar de sniper agressivo, sem mira. A mira é ironsight, é muito mais difícil, é muito mais complicado, eu acho pelo menos. Não é um jeito que dá pra jogar atirando de longe, tem que ser mais de perto um pouco. E a gente vai tentar pegar alguns clips, algumas coisas assim, vamos ver o que a gente consegue, manos. Então vambora, eu já vou pegar uma posição melhor aqui, porque tá muito ruim ali, tô com pouca visão. Mano, tem uma galera ali atrás da árvore, tem cara lá em cima, velho. Nossa, os caras já tá tudo aqui, mano. Aí, opa, que isso, mano? Tem uns caras dando spawn aqui, velho. Olha isso. Morre, morre. Vamos dar aquela carregada e pá. Eu sei que tem uns caras flanqueando e tem uns caras lá em cima também, ó. Ai, vai descer, né? Seu lixo. Seu lixo. Mano, eu vou lá naquele bagulho, velho. Nossa, eu vou lá, velho. Ó, se liga. Ai, ai, caralho. Ai, ai, cuzão. Não. O foda desse mapa é que tem muito sniper e os caras tudo usam as miras de longe. Ai, eu não consigo matar os caras porque eles estão lá longe atirando em mim, saca? Ó, ali já deu um hitmark, mas fiquei preso na cerca, mano. Meu Deus. Só as ideias. Mano, tem umas galera flanqueando, gente. Cara, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu já vi que tem uns caras descendo ali. Morre, filhão. Caramba. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, galera. Aê. Valeu, valeu, valeu. Mano, mano, já tô ligado. O que que nós vamos fazer? Vamos flanquear aqui pela esquerda e tentar pegar um spot que eu fico mais perto dos caras, entendeu? Que eu não fico tão longe, assim. Ó o cara aqui, mano. Cê é doido? Ah, filho, vai me matar, não. Me matar, você não vai. Vamos ver aqui. Tá, então tem uns malucos aqui na casinha e pá. O foda é que tem uns caras lá na árvore. Então vamos mudar aquela corrida aqui. Agora a gente para. Para! Cadê? Nossa, tô perdido, mano. Tô muito perdido. Armar a B, véi. Como que é armar a B? Quem que armou a B? Aí, levamos um feio ali. Vamos, time, uai. Ah, não vai, filhão. Não vai me matar. Mano, olha o tanto de nego ali, véi. Mano, mas tem muito cara, véi. Aê, galera. Vamos, galera. Então, mano, era pra ser agressivo, só que, né, eu tô meio que camperando, porque eu tô apanhando pros caras. Tem um nego aqui dentro. Não vai. Não vai me matar. Vamos lá. Não! Nem que tá de 12, mano. Tá complicado o negócio aqui, mano. Eita! O que é isso? Explodindo os trem aqui. Haha! Não vai. Não vai também. Opa, opa! Não! Nossa! Tem muito cara ali, véi. Olha isso! Tem muito cara, mano. Os caras tão tudo vindo ali, ó. Ó, um já era. Ganhamos! Mano, eu já sei o que eu vou fazer, véi. Eu vou rushar pela esquerda. Eita! Eita! Aí! Mano, eu vou flanquear os caras pela esquerda aqui, ó. Vamos daquele jeito, fio. Que agressivo aqui. Eita! Tem um negocinho ali que taca bomba. Eu tenho que correr sem ele me ver. Isso! Acho que ele não me viu, ó. Nossa! Ele não me viu, véi. Vou rushar por aqui, ó. Olha lá. Olha as galera aqui. Olha as galera aqui. Fio, vou descer nessa trincheira aqui e ficar aqui, ó. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega, que eu tô atrás de cês, né? Seus merdinhas. Ixi, tem um cara ali, ó. Ah, vai recuar, filhão? Não vai. Não! Cara, eu tô apanhando demais, véi. Tô apanhando demais, véi. Cadê os caras que eu não acho? Eu não acho ninguém nesse trem, véi. Tem uns caras ali, ó. Mas eu não consigo chegar lá. Aí! Ah, mano! De novo esses caras. De novo! Vou rushar no C, filhão. Vou vir só na trincheirinha aqui, ó. Nossa, eu tô com medo, mano. Eu acho que eu tô no meio dos caras. Eu acho que esse cara... Ah, tá. Esse era amigo. Mano, eu vou subir nesse redemoinho, véi. Falou pra vocês. Aí, vai ter cara aqui, certeza, véi. Falou, seu lixo. Seu merdinha. Merdinha. Ó as galera lá embaixo. E vai ter uns caras subindo aqui, ó. Vamos dar aquela carregada. Certeza que tem uns caras subindo aqui, véi. Ai, ai, ai! Não, 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 não! Ih, mano. Vai ter cara lá em cima de novo. Que chato esse negócio. Vem, filhão. Pode vir. Vem, filhão. Cadê você? Não vai fugir. Eu tô com a impressão de que tem uns caras pra lá. Cadê? Ih, não. Tem cara aqui em cima. Ai, 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 ai! Cara, esse tem um trem que eu não sei fazer nesse jogo. É jogar agressivo assim, véi. Olha isso. Eu não dou conta, mano. Eu vou seguir o tanque aqui, cara. Porque se der merda, pelo menos eu tenho um coverzinho. Ó. Ó as galera lá embaixo. Nossa, eu vou descer aqui, mano. Opa! Tem um cara aqui, véi. Não vai adiantar não, caralho. Ah, mano. Morreu? Morreu, morreu, morreu. 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 Ó as galera, champs. Vai, tanquezinho. Mano, o que esses caras estão fazendo? Opa! Ó mais gente aqui. Ó mais gente aqui. Ó mais gente ali. Nossa, mano. Tem muito cara aqui, véi. Não sei nem pra onde que eu vou. Tem um cara aqui, véi. O que aconteceu com ele? Morreu? Tô perdido, mano. Tô muito perdido. Tô muito perdido, véi. Eu vi um cara subindo ali. Eu não sei se ele tá lá ainda. Eita! Eita! Bora ruxar. Não! Corre! Agora para. Esse trem é difícil pra parar depois. Manos. Tô com muita pouca vida. Se eu tomar um tiro eu morro. Eita! Ainda me veio um tanque ali, mano. Nossa, olha a galera. E eu tô de frente à bandeira. Fudeu. Falou pra você, filhão. Bora, gente. Cadê os caras? Eles devem estar pra lá, ó. Eu não posso ficar no meio, mano. Eu vou morrer. Eu tenho que ficar mais escondido um pouco. Ah, entendi. Dei de cara com o maluco. Cara, tá tão merda esse gameplay. Eu não tô conseguindo fazer nada, véi. Tipo nada, 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 nada. Mas também eu nunca joguei agressivamente assim, saca? É a primeira vez. Olha! Levamos um mano ali. Tem essa cagada desse tanque aqui, véi. Esse trem vai me matar, certeza. Olha lá, ele tá me seguindo agora. Ou será que ele tá recuando? Não, ele tá recuando. Bora, que de lá talvez eu tenha uma chance melhor. Manos, mas eu gostei muito de jogar assim, véi. Eu acho que é diferente. Eu vou tentar ficar melhor pra trazer umas gameplays menos bosta, né? Mas... Achei massa pra caramba. Ó, tem um mano ali. Pá! Vamos ver se de cá tem alguém. Tem um sniper bem ali, ó. Ô, mano! Não, fica quieto aí, véi. Olha lá, ele lá. Ah, você vai morrer, filhão. Eu não vou morrer pra você. Não! Não! Cara, eu desci num lugar. Eu não sei onde eu tô. Eu acho que eu tô no meio do spawn dos caras. Olha lá, já levamos um ali. Vamos ver se tem mais pra cá. Mano, tô com medo aqui, véi. Tô com medo. Vou pegar a pistolinha, véi. Vou arriscar com esse cara, não. Onde será que ele foi, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ele atirou aqui? O que aconteceu? Entendi. Foi nada, véi. Tá, vamos dar aquela carregada. Subir mais um andar. O que que tem aqui? Só uma janelinha? Ah, nem gostei desse lugar. Vamos descer. Mano, eu tinha certeza que esse cara tinha vindo pra cá, mano. Agora, o que que ele fez, eu já não sei. Eu tô perdido, véi. E aí, James? Vai. Tá de boa aí na janelinha? Ó a galera lá. Aê. Vamos ver quem mais tá aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Sai daqui. Mano, já vou pegar esse carrinho aqui, ó. Então, gente. Ali é o último lugar. Acho que depois dali já acaba. Vou ver se eu consigo levar pelo menos mais uns dois carinhas aí. Eu provavelmente fiquei negativo pra caramba, que eu não matei ninguém nesse trem. Nessa partida. Não, não, não. Morre, morre, morre. Então, gente. Foi bem ruim mesmo. Me desculpem. Não sabia que ia ser tão difícil assim, mas eu vou melhorar e vou trazer umas gameplays foda aí de Ironsight. Fica ligado aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreve, mano. E é nóis. Valeu. Falou. Fui. Fui.